Eu me sinto um pagaço. A gente agiu errado. Super-heróis são ilegais. Sendo justo ou não, essa é a lei. Não está interessado em mudar essa lei? Eu adoro super-heróis. Wilson Dever, me chame de Will e essa é a minha irmã, Evelyn. E aí, super-heróis? Gostaria de perguntar qual é o principal motivo de serem forçados a se esconder? Ignorância. Percepção. Se quisermos mudar a percepção das pessoas sobre os super-heróis, precisamos que vocês dividam as suas percepções. Como isso é possível? Dividam as suas percepções. Embutiremos mini-câmeras como essas nos seus super-trajes. Foi criada por mim. Só precisamos dos melhores super-heróis. Precisamos de vocês três. Vamos, me ajudem a trazer os super-heróis bem vistos outra vez. Parece incrível. Sr. Dever, é maravilhoso, mas não precisa. Imagina, isso aí é o mínimo. E a nossa nova casa? Isso! E a nossa nova casa? É incrível! Eu não acredito que o Deveron está emprestando pra gente. É, ele a comprou de um bilionário, Essentro. Com certeza é melhor que o hotel. Dá pra todo mundo se espelhar mais e... Uma queda d'água! Bota espaço nisso, pai. É enorme! Eu adorei! A gente pode morar aqui? Por favor! Ok, ok. Vamos todos relaxar e nos sentir em casa. Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay. Show! Tem as coleções! Legal! Legal! Segurei. Olha! No jogo livre você pode selecionar personagens de veículos, sacos, surpresas ou blocos vermelhos. Ok. Ah! Maneiro! Rasguei o pacote. Gelado! Legal! Adicionei a minha coleção. Opa! Olha quantos caros! Tem muita coisa! Legal então! Galera! Temos completado a nossa coleção ali. Saia da casa da família Pera. Calma aí! Vamos... Primeiro vasculhar a casa aqui. Pessoal que era para a gente vasculhar. Está mandando sair. Deixa eu vasculhar aqui. Primeiro a pessoa que tem. Dois! Ah! Esse aqui é para sair. Ah! Não consegui vasculhar. Nova casa dos Pera. Olha que casa maneira! Caramba! Mas olha só isso! É a nossa cidade! Que legal! É a nossa cidade! Casa da Edna! Caramba! Que era a casa da Edna! Olha a Edna igualzinho! Muito legal! Então, estão acomodados? Senhor Devor! Essa casa é incrível! Ei! Uma casa incrível para uma família incrível! Não é mesmo? Mas não foi por isso que eu liguei. Está rolando uma confusão na horta. Nada que não consigam resolver. É uma oportunidade perfeita para você voltar ao trabalho como super-herói. Vou enviar a locação agora para você. Sem problema! Deixa com a gente! Ih! A gente vai de carro? Mentira! Tem um carrinho! Que maneiro! Pô, é longe pra caramba! Legal! O Dever disse que a coisa está feia lá em baixo! É melhor a gente ir! Tá bom, Orla! Lá vamos nós! Dá pra gente pegar os carros na rua, será? Dá! Sai daí, Roberto Pereira! Vamos aqui! Que irado! Que irado, cara! Eu escolhi um mini bloco sem querer! Nunca sabia! Caraca! Tá muito bom esse jogo! E eu posso trocar de carro! Maluco! Tá quase um GTA Lego! que loucura muito bom aqui olha quanta coisa para explorar e fazer aqui será que isso aqui é mundo aberto? não deve ser mundo aberto não o crime não compensa acho que os caras se importam com isso opa aqui não vou cair lá em baixo tem jet ski uou que lindo outro incrível punk box que jogo sensacional galera hoje temos uma notícia fresquinha o sorvete está desaparecendo da orla de nova urbain testemunhas oculares relatam uma gangue de capangas congelados percorrendo as ruas roubando sorvete e causando uma anarquia generalizada não preciso nem dizer que esses crimes estão com uma recepção fria dos restaurantes e estabelecimentos de sobremesas congeladas quando voltarmos a estimada dona de uma sorveteria shelly sunday é dada como desaparecida após um acidente estranho na fábrica de sorvete da família trazemos mais notícias em breve que maneiro que maneiro é onde a pancadaria está estancando lá estou chegando já já pera aí beat check chegamos onda de crimes ativa não, vamos um de cada vez o que houve? eu estou procurando a minha irmã por toda parte mas sem sorte mas acabei encontrando cidadãos presos pode ajudá-los eu vou aceita a missão? claro que a gente aceita a missão rapaz aqui tem um cara preso aqui embaixo resgate 3 civis presos tá bom deixa com a gente quebra eles sai vamos resgatar um cara aqui sai sai socão vou tirar esse cara daqui valeu, eu estava convencido que ia virar casquinha muito bom estava convencido que ia virar casquinha quebriram o nosso da mulher cadê o outro? refém preso não, civis preso não, civis está onde? está aqui dentro espera aí o carro está batido não está aqui dentro não não está aqui? não não dá para entrar? então pera a gente vai descobrir não é aqui dentro? ela está desesperada espera aí abdinho vamos descobrir já já onde está essa galera calma aí é aqui mesmo, vamos subir aqui então só pode ser aqui sobe aí meu filho, vai lá senhor incrível quebra a galera aqui da gangue do Sandy valeu 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 é nóis então foi muito alto não dá para cair tranquilo o voo está onde? está para cá já vou com o voo eu ia tentar ver a moto 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 é cair é para cá não 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 eu vou jogar esse cara Vamos jogar lá na fonte. Deixa eu resgatar aqui o civil, coitado. Resgatei o civil, tava aqui de zoeira. Retorna a Sally Summer. Vamos lá na Sally de novo, ela tem mais missões. Vamos lá, quebrar essa porcaria. Esse carro da polícia, vai ficar bolado se eu quebrar. Policial, quebrei, foi mal aí cara. Destrui teu carro, mas eu precisava destruir. Vamos lá Sally e Sandy, o que temos para nós agora? Já vi que é a pacadaria que aconteceu. É que atrapelou minha mulher. Vai deixar isso barato amorzinho? Eita, destruiu o caminhão da cara, foi mal. Vamos quebrar eles, deixa comigo. Eu quebro todos. Aqui ó. Toma! Ae meu special! Super! Sai incrível você não, devolvo o caminhão de sorvete. Devolvo, para onde é? Se eu não destruir o caminhão. Se eu não destruir o caminhão. Dirigindo, tipo GTA. Eu vou, pera aí. Cara, que irado. Passei. É ali ó. Sai da frente, incrível. Aqui ó. Ali, devolve o caminhão de sorvete. Cassio, vamos devolver. Ae, devolvido! Foi mal por isso. Foi mal que eu bati teu caminhão. Tá roubando porque tá ajudando a mulher. Espero que ela esteja bem. É melhor continuar procurando. É, procura tua irmã então. Bloco dourado. Ganhei mais um bloco dourado. Show! Missão concluída. Muito bom. Vamos ver se tem mais uma missão. Tem mais missão? Aham. Eu posso ir embora? O pau tava comendo aqui ó. Tem alguém que tá com medo, pera aí. Aqui ó. Tem mais uma pessoa aqui com medo. Caramba, carretão. Meu sorvete. Eu quero o meu sorvete. Alguém roubou o meu sorvete. O Benjamin. Eu não tenho dinheiro pra comprar mais. Filho da mãe. Os bandidos aceitam a missão? Claro que aceitam a missão. Temos que ajudar uma criança usando sorvete ali. Tá safada. Vamos quebrar ela. Pega aquele sorvete. Eu vou pegar mesmo. Levar o sorvete da criança. Cacilda. Volta aqui. Levar o sorvete. Não vai querer se meter com a gente. Quebrar essa mulher. Tá presa. Pronto. Devolveu o sorvete da criança. Tá presa. Tá presa espancando a mulher. Caraca, a pancadaria tá tensa aqui. Deixa eu ver o garotinho sorvete. Pronto. O meu sorvete. É. É seu sorvete Benjamin. Tá aí. Esses bandidos estão atrás de mais sorvete. Você precisa impedi-lo. Esse sorvete é propriedade da Gela Cuca. Gela Cuca. Dá o fora. Novo objetivo? Vamos lá. Proteja as 3 barracas de sorvete. A gente vai. É. Mas é sem quebrar né. Pronto. Esse já foi. Tá ok. Oh. Não foi nada. Ah. Que golpe irado. Gostei. Foi. Esse tá liberado. Já protegi 1. 1 não. 2 né. Haha. Tem mais alguma coisa aqui. Cara. O pau tá comendo aqui nesse lugar. Quanta violência. E a polícia tá de bobeira. Tem mais aqui ó. Deixa só vocês aqui ó. Quebra eles aí ó. Incrível. Ah. O meu marido é incrível também. Aí. Mais uma. Show de bola. Ah. Mais um cliente satisfeito. Ó demais. Tem ali em cima. Vamo em cima agora. Vamo ali em cima. Que ali em cima o inimigo tá pegando. Pera aí. Vai pra cá eu acho. Que coisa feia isso daqui. Destruí. Eu achei feio. Hipnotizador. Que coisa feia isso gente. Qual que é o sorvete de vocês? Vocês tão de brincadeira né. Aí. No especial. Quebra todo mundo. Haha. Quebrei geral. Pronto. Olha que beleza. Salvei as 3 carrocinhas. Que máximo. Valeu. Valeu Benjamin. É isso aí. Opa. Mais um bloco dourado. São 210. Já peguei 3 galera. Peguei 3 blocos dourados. Notícia de última hora. Vamo ver qual é a última notícia. Estamos recebendo relatos de que a crise gelada na orla de Nova Urbem derreteu. Os capangas congelados que estavam roubando sorvete foram devidamente presos. E com isso a preocupação do cidadão derreteu junto... Ah muito bom cara. Muito bom. Até então desconhecida a vilã Gela Cuca. Estava por trás dos ladrões. Mas está foragida. Fugiu é. Safadinha. A procura de sorvete Shelly Sunday ainda não foi encontrada. A irmã dela Sally pede que qualquer um que tiver informações pegue o telefone e contate a polícia. Bom. Mas nós fizemos aqui a nossa parte. Uma de crimes concluída. Foi muito louco. Mais um bloco dourado. Show. E mais um bloco. Ih. Vamos abrir. Vamos abrir um pacotinho. Monstro da Gela Cuca. Adicionado na coleção. Show. Legal. Muito legal. Eu vou descobrir. Se vocês tiverem dicas aí. Para que servem essas coisas. Essa coleção mesmo? Construção em família. Novos crimes detectados. Bom galera. Foram encontrados novos crimes. Vamos deixar isso aqui no próximo vídeo. Espero que estejam gostando. Muito bom esse jogo cara. É sensacional. Espero que vocês estejam gostando. No próximo vídeo. A gente continua. Beleza? Se você está gostando. Deixa seu like. Compartilha. Deixamos amigos para ver aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu. Agradeço a sua audiência. Um abraço. Fui.